Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo começando aqui no canal. Então, se você não me conhece, meu nome é Paula Ribeiro, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai ter um vlog. Eu vou levar vocês pra cortar o cabelo junto comigo. Como eu mesma cortei meu cabelo, o vídeo tá aqui no box. Caso vocês não tenham assistido esse vídeo ainda, vai tá aqui em cima pra vocês. Eu mesma cortei meu cabelo e ele não ficou bem cortado. Ó, aqui é nítido, ó, que tá um lado mais comprido que o outro. Aqui, ó, essa parte vem até aqui. Essa parte vem até aqui. Deixa eu ver aqui. Como é que... Ó, aqui esse lado tá mais comprido. Tá vendo aqui, aqui. Então, assim, ó. Ó, pra vocês verem. Assim, então eu tô com várias partes do cabelo. Uma mais comprida que a outra. Então, eu marquei um horário numa cabeleireira aqui, pra ver se ela consegue dar um jeito. Confesso que eu tô com um pouco de medo, que eu sei que nem todas as cabeleireiras conseguem cortar um cabelo cacheado e fazer aquele corte bonitinho. Mas, vamos ver, né, o que que vai dar. Vou levar vocês junto comigo pra ver o que que vai virar esse cabelo. Ele tá bem torto, gente. E eu tô de férias, gente. Olha esse céu. Ó, que azulzinho. Bem azulzinho. Olha isso. E esse quintal que precisar, né? O jardineiro tá pra vir essa semana. E eu vou de motinha, né? Lá. E o problema da motinha, gente, é que a gente põe capacete. E me deixem dicas. Como usar capacete e não desmanchar os cachos do cabelo. Porque toda vez que eu saio, é sempre, né, de moto. E aí, meu cabelo fica muito bagunçado, gente. Desmancha todos os meus cachinhos. Meu cabelo fica amassado, assim. Coisa mais horrorosa do mundo. Então, me deixem dicas aí. Quem tem cacho e sempre tá de moto, como vocês fazem. Porque eu tô precisando de dicas. Bom, fui lá. E a cabeça é suda que o meu horário era ontem, gente. Não era hoje. Eu tive que remarcar, né? Porque ela tinha outras clientes já marcadas. Agora, vamos mostrar pra vocês como o cabelinho fica. Olha isso. Olha esse cabelo. Acabou com o meu penteado. Acabou com a minha obra-prima. Entendeu? Gente, o que vocês fazem? Me contem, tá? E o que eu vou fazer agora? Vou parar com esse vlog. E amanhã, na hora que eu for lá, eu gravo de novo pra vocês. Tá bom? Cheguei aqui no centro agora. Tô indo no salão que é aqui nessa rua mesmo. Cabelinho cortado. E ele ficou assim. O que vocês acham? Sentiram diferença? Eu achei que ele ficou curto. Mas porque ela ainda nem deu um corte. Ela nem aprofundou muito o corte. Porque senão ele ia ficar mais curto ainda. Então, ela só deu uma acertadinha. Tirou as pontinhas que estavam uma maior que a outra. Acertou franja. Aqui, assim, ó. Olha aqui que diferença. Pera aí. Olha. Eu não sei se dá pra vocês verem. A diferença que tava de antes e agora. Se dá pra pôr um antes e depois, eu vou pôr aqui pra vocês verem. E ficou assim, gente. Talvez aqui, ó. Aqui é a luz. Eu tô com a luz aqui. Pra vocês conseguirem ver. Mas, ó. Gostei. Cabelo cacheado é aquela coisa, né? A gente pode dar o volume nele aqui, né? Ó. A gente pega na raiz dele e vai dando o volume. É que ele tá bem cacheadinho. Porque aí ela lavou e depois finalizou comigo lá. Mas, tá aí. Cabelo cortado. Tudo ok, né? Agora crescer. E vamos tentar fazer mais coisas nele. Me digam aqui embaixo nos comentários. O que vocês querem que eu tente fazer de finalização. Essas coisas. Que aí eu gravo e mostro pra vocês. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Comentem. Curtam. Se inscrevam aqui no canal. No botãozinho vermelho. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Paula Ribeiro Blog em todas elas. Super fácil e rápido. E é isso. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.